Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Amida Tenlate. Hoje venho revelar-vos 5 coisas que deixei de usar. Algumas não foi assim há tanto tempo e vocês até podem pensar que são coisas básicas e que toda a gente inclui na sua rotina, mas eu não. Portanto, se querem descobrir do que é que eu estou a falar, continuem por aí. A primeira coisa que eu venho partilhar com vocês é aquela que eu deixei de usar há mais tempo. E quando eu digo mais tempo, talvez uns 12 anos, desde muito nova, que deixei de usar escova de cabelo. Era isso mesmo que eu estou a falar. Para já, eu salpentei o meu cabelo nos dias em que o lavo. Nos outros dias, eu basta fazer assim com os dedos, estão a ver? E ele fica perfeitinho para sair. Portanto, nesse aspecto eu sou muito descomplicada, mas tive mesmo que deixar de usar a escova porque me partia imenso o cabelo. Além de ele ficar super seco e com demasiado volume, quando eu digo volume é aquele volume, sabem que parece palha o cabelo, que não fica mesmo nada bonito. Realmente a escova retirava muito o cabelo. E então eu deixei de usar esse acessório e comecei a usar pente. Sempre pente. Este aqui é um dos que eu uso, mas na verdade eu uso outro azul, que deixei na casa do Francisco, de uma vez que lá tive. Portanto, não o tenho aqui, se não mostrar para vos esse. Mas basicamente tem então os dentes com algum espaço. Eu também não gosto dos pentes em que são dentes muito fininhos e também muito juntinhos uns dos outros, porque acaba por partir-me também o cabelo. Portanto, um pente assim bem grandinho, com os dentes separados e que não sejam muitos. Este é o meu truque para, quando pentei o cabelo, ele ficar como eu gosto, para não cair muito o cabelo, porque às vezes, ok, às vezes há outono, verão, há mais queda de cabelo, é verdade, mas o que eu sentia mesmo era que a escova me arrancava o cabelo. Portanto, no meu caso não funcionou e foi uma coisa que eu retirei do meu dia-a-dia há muitos anos. Eu até conheço pessoas que o pente tem apenas só com os dedos, mas pronto. Eu dou assim só o jeitinho nos dias em que não o lavo. Quando lavo é sempre com o pentezinho e eu não dispenso mesmo tudo. Agora, fico à espera que vocês ligam aqui embaixo nos comentários se vocês são time pente, time escova ou time nada. A segunda, eu penso que acabei por já partilhar com vocês, mas não fazia sentido fazer este vídeo e não incluí-la, porque é algo que mudou a minha vida. Eu, a partir do momento em que deixei de usar, senti-me muito mais confortável. E mesmo na roupa, eu senti que a roupa começou a sentar melhor. Ou havia peças que eu nem sequer usava por causa daquela coisa específica que agora uso. Se eu falar então de sutiãs, eu até há uns, calhar, 5 anos usava os sutiãs com aros e também com almofadas. Eu não tinha o peito assim tão grande, mas também não era pequeno. Portanto, o que eu senti era que se eu não usasse, eu iria estar bem. Eu não sei porque é que na altura eu comecei a usar esse tipo de sutiãs. Eu acho que era moda, todas as medidas usavam. E eu, de facto, deixei de comprar e comecei a sentir-me muito melhor. Por exemplo, quando eu usava uma blusa muito justa, mesmo que fosse tapadinha, que fosse de gola alta, eu senti que estava exagerado. E depois os aros não são nada confortáveis. E a verdade é que eu também não me sinto bem sem sutiãs, portanto, tinha que usar alguma coisa. Então comecei a usar este tipo de sutiãs, sem qualquer tipo de aros, assim mesmo, talvez super maleáveis e que quase não se sente que eu tenho uma coisa. Entendem? É como se eu andasse livre, mas ao mesmo tempo tenho algum tipo de suporte. Porque faz-me bem sentir essa segurança, mas não gosto de me sentir presa, não gosto de sentir aqueles arames, aquelas coisas. Enfim, este, por exemplo, é da Osho e é super giro, é um dos meus favoritos. Também tenho, assim, estes com renda. Este é da Women's Secret. E pronto, sal. Adeus aros, adeus almofadas. E eu nunca me senti tão bem como agora. A terceira coisa que eu deixei de usar, e eu penso que talvez, não sei, há um ano... Enfim, já passou há algum tempo e eu sinto que não me faz falta nenhuma e eu acho que é aquela com que vocês vão ficar mais chocados. Porque é literalmente aquela coisa que muita gente não dispensa. Estou a falar de um produto de maquilhagem e quem é qual é? Qual é, qual é, pessoal? A base. Eu nunca fui muito usar base. Eu usava a base para gravar no início do canal. Eu também usava a base onde há castings para anúncios publicitários, enfim, campanhas com modelo. Nunca fui aquela medida de levar base para a escola, ainda no secundário, ou mesmo para a faculdade. Basicamente, eu nunca senti que precisasse. Foi sempre quase uma obrigação e uma coisa que eu não gostava de colocar a base. E então colocava só mesmo nessas situações, também em vídeos. Penso que ainda cheguei a partilhar algumas coisas com vocês, também, se calhar, recentemente com bases. Mas era muito para testar, para vos falar delas. Mas no meu dia-a-dia, eu deixei de usar. E o que eu uso mais, e que vocês nos meus vídeos podem estar com a minha pele está um bocadinho mais luminosa. Se vocês tocassem, veem que também está muito macia. E tudo isso é por causa de um produto que eu descobri, por acaso, e que, no fundo, é o meu substituto da base. Estou a falar deste produto aqui, que é da Douglas. Chama-se Prime & Glow. E é uma espécie de primer luminoso. Apesar de ele ser, assim, muito úmido, seca super rápido e a pele fica com um brilho muito bonito e natural. Portanto, eu descobri este produto, por acaso, mandaram lá para o meu trabalho, eu acabei de ficar com ele. Eu nem sempre o coloco. Quando eu digo o meu dia-a-dia, em todos os vídeos que eu gravo, uso sempre este produto. Quando quero uma maquilhagem, porque naquele dia vou fotografar, vou ter um jantar ou alguma coisa, coloco também este produto. Caso contrário, uso apenas os meus pós. E depois, obviamente, maquilhagem de olhos, por aí. Mas, no que diz respeito à base, eu não uso há imenso tempo e não sinto nada a falta dela. Porque eu sinto que a base deixa a pele muito pesada. Portanto, o que eu uso é isto aqui. Gosto imenso. Está mesmo, mesmo no fim. Já tenho que apertar bem, bem para conseguir tirar. E sem dúvida que vou agora comprar a segunda embalagem. Digam-me aqui embaixo nos comentários se vocês usam a base todos os dias, se tal como eu, dispensam. Eu gostava muito que possamos partilhando opiniões aqui na caixa de comentários. O que eu tenho para partilhar agora é talvez a mudança mais recente, ou seja, aquela coisa que eu deixei de usar há menos tempo. Estou a falar da escova de dentes de plástico. Eu retirei-a da minha vida e substituí-a por uma escova de dentes com cabo de bambu. Esta aqui é da marca Babu, mas existe, enfim, existem uma série de outras marcas também vendem este produto. E eu terei fazê-lo mesmo por uma questão ecológica, por uma questão ambiental. Porque com tudo o que se tem ali, todos os estudos que têm saído sobre a quantidade de plástico que nós gastamos por ano, que vai parar aos oceanos muitas delas e que os animais comem o plástico. Nós, por sua vez, quem come carne ou peixe, acaba também por ingerir microplásticos. Portanto, é um ciclo, é uma cadeia. E eu não quero contribuir para isso. Não estou a dizer com isto que tento manter uma vida 100% sustentável. Acho que aos poucos, portanto, houve algumas coisas que eu fui melhorando. Esta aqui achei que era uma coisa simples que eu podia começar a fazer pelo ambiente. A única coisa que eu tenho contra ela, mas acho que também não é por isso, não é nada especial, e talvez alguém tenha alguma dica para me ajudar, é que o cabo aqui em baixo vai ficando escuro. Portanto, não é nada de mal, mas decidi falar aqui no vídeo para que caso alguém tivesse algum truque para fazer com que isto não aconteça. Se calhar, se eu estou a limpar mal a escova, ela fica com água e depois acaba por ficar aqui escurinha. Portanto, se tiverem sugestões, digam aqui em baixo. Se conhecerem mais marcas que vendem este tipo de produtos, digam também. Eu vou tentar deixar a marca da minha aqui em baixo na caixa de descrição. E é isto. Vamos agora passar para a próxima coisa que eu deixei de usar e que, na verdade, não me arrependo. A quinta, a última coisa que eu tenho para partilhar com vocês e que deixei então de usar e de incluir na minha vida são as toalhitas desmaquilhantes. É verdade. Eu até há bem pouco tempo ainda sugeri algumas da Primark, umas mais pequeninas, que eu andava com elas na mala ou que levava de viagem, mas eu decidi escolhê-las da minha vida por dois motivos. O primeiro é que eu sentia que as toalhitas fossem elas de umas marcas melhores ou piores. Deixava a minha pele mais irritada. Eu tinha a pele muito sensível e, portanto, o esfregar com aquele tipo de material não era a melhor opção para mim. Além disso, acaba por ser uma coisa muito mais descartável e que é grandinha ainda. Não é uma toalhita desmaquilhante, ainda é assim. Portanto, é uma coisa grande que nós usamos todos os dias, que deitamos fora. E, portanto, isso também pesou na minha decisão. Eu comecei a usar, eu já usava, mas de vez em quando ainda variava entre as duas coisas. Agora, eu uso unicamente água micelar. Como eu já vos disse várias vezes, a água que eu costumo usar sempre é a da Bioderma para pele sensível. Eu tenho o tamanho grande e tenho também o tamanho mais pequenino. É a minha água de eleição, mas há muitas outras. Portanto, é uma questão de irem distante e ver qual é aquela que melhor reage ou aquela que a vossa pele melhor reage, assim é que é certo. Eu uso os discos de algodão, o que também não é a opção mais ecológica, mas anda agora a estudar outras, até porque há uma espécie de luva e de paninho que vocês podem lavar a cada utilização. Portanto, anda a estudar qual é a melhor opção. E também gostava, de facto, de fazer essa mudança. Portanto, se vocês conhecerem alguma marca com a tal toalhita que pode ser lavada ou com a luva, eu sei que existem as duas coisas. Digam-me aqui embaixo nos comentários. E é isto, pessoal. Estas são, então, as 5 coisas que eu deixei de usar e que não me arrependo nada. Sinto que estou muito melhor assim. Agora, fico à espera que vocês me contem aqui embaixo nos comentários se se identificam com alguma ou outras. Vamos partilhar opiniões. Se gostarem deste vídeo, coloquem um gosto e não se esqueçam de subscrever ao canal. Quanto a nós, vemos no próximo vídeo. Tchau! Mua!